Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal E essa semana eu vou mandar um salve pro Red Bull Gaming Que fez mais umas comprinhas, né? No plural, na Blade Store usando o meu cupom Ele comprou ali um canivete de set-trek brasas maravilhoso E também comprou ali o Rezan, o preparado Lembrando que se você quiser um salve aqui nos vídeos do canal Basta comprar qualquer coisa na Blade Store usando o meu cupom E me mandar um print da troca lá no Twitter Hey guys, aqui é o Flamengo e bem-vindo a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui traindo pra vocês mais um vídeo de melhores momentos Que é aquela série topzera que sai toda semana aqui no canal E seguinte, guys Se tu curte a série aqui em melhores momentos Por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Quero que eu traga mais dele pra vocês E gostaria de lembrar vocês também Que tudo isso que tá aqui nos melhores momentos Aconteceu ao vivo em rickwtf.com Tem muita coisa que acontece ao vivo Que acaba não vindo pra vídeo e tal, né? Então se você quiser acompanhar ao vivo Entra aí em rickwtf.com E já me segue lá pra sempre saber quando eu estiver ao vivo Demorou? Aliás, aqui na descrição também tem o meu Discord Então por favor, entra aí no Discord Porque é muito importante Lá sempre eu notifico quando tem vídeo novo no canal E quando tem live stream rolando Então se você não quer depender do YouTube te notificar de um vídeo novo Já entra lá no meu Discord Porque lá tem uma sala só pra notificar quando tem vídeo Mas chega de noção aí pra lá pro vídeo Pô, tecladão, mano Vambora Fala brabo, né? Eu comprei Ai, nossa senhora É, eu deu a graça Pange Esse smoke aqui, como é que você faz? Ah, com a mão, meu velho De nada Opa, obrigado Oh, o cara correndo me dá Hs Oh, eu só tô tomando por cima Hs correndo hoje, sério Só Hs correndo Eu não aguento mais Nossa, e essa Hs? Como você fez ela? Com a mão É varado, tem o menos 50 Peguei Peguei Hum, não deu tempo Nossa senhora Legitaço Beleza, pô O cara pula Tem mais um no bomb, no bomb Na direita Peguei do bomb Mais um Nossa, seu Nick entrou na frente Eu não tava enxergando Ah, são dois no meio? Ah, eu não falo Não, não Lá em cima, lá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Tá em cima Aí mesmo Aí, meu lado Aí, eu falo Menos um 29 Ficou lá, né? Nossa Mas que spray bonito É, 144 hertz Ah, você tava bom Eu sei que você tava em cima Tem outro em cima Ah, ele tá ali Peguei, jump shock Em cima Boa Mais um bombe Porta céu Bombe antigo Pode estar no stream Nossa senhora não tá Cão já três patas Pode estar no bombeiro Ainda bem que você me falou Que não dá céu Nossa É tudo calculado, pô Pra ganhar mais tempo Nossa Mas gente, cadê esse cara? Ai, achei Eu achei Tá aqui entre mim Nossa senhora, hein? Se tivesse alguém aqui O cara ia tomar um susto Tô anti-major essa, véi Eu vou falar que foi planejado, véi Nossa Foi maravilhosa Peguei outra porta Boa Ele deixou três Vai ter CT, tem CT Comeu, Rick Comeu Rick tá cego Rick tá matando a porta Ai, apareceu um na porta Esse cara tava Tem supremo que me matou Um Peraí que vai vir a Gael Não quero ficar aqui não Eu falei? Eu falei? Tchau Forgas Oi Quer dropar uma deagle pro pai Aqui, ó Dá uma deagle pro pai Tá até do céu aqui, ó Dá uma deagle pro pai Obrigado essa deagle aí, ó Vou pegar Vou pescar o meio Rau 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 Ih, acabou É, não gasto tanta bala assim não Miado ele tá É no bomba É o fire É, gente Nós temos um problema É Defina problema Esse aqui, ó Rpim 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 Mano, tu quer minha glock? Rpim 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 Tem dois Rpim Não, Forgas Ah, eu ia pegar a cada janela Rpim 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 Só pegou um tiro dele Meu jogo tá muito lindo, cara Olha isso, eu consigo ver nitidamente a sombra, velho Cara, olha isso, tá muito bonito aqui, cara Tá em meio de elevação aqui, cara Cadê minha sombra, Forgas? Ô, Forgas, Forgas, Forgas Tá vendo esse fio de eletricidade aqui, ó Passando? Tô Eu não Eu costei quatro snipers Como é que cê sacou? Cara, o fio do meu mouse é tão grande, que eu colei um pedaço de fita na parede, velho, segurei ele. Tá incrível. Tá uma delícia. O fio do meu mouse não... Forgas. Ué. Cadê o fio do meu mouse? Queda, por favor. Tá embaixo, tá miado. É, eu errei tudo. Ok. Ok. Eu tô segurando o Moltov acesa, eu vou me queimar. Eu ouviu um cara lá. Eee, bora. Tá bom, vambora. Nossa. Peguei liga. É, o fundo tá aí. Tá no verde, ele tá... Ah, eu liga. Tu me deu HS? Não. Nice. Me deu HS, Henrique. Não era pra ser HS, se você tiver a escada em pé. Caramba. Manguei um atrás de tu, vai. Tô ceguinho. Peguei ele, vambora. Boa. Peguei um. Peguei. Mas, gente, foi bonito. Vou falar pra você. Ai. Tem um cara ali na liga. É um cara pava. Pava? Really? Ah, não. Tá no pava mesmo. Pegava não, pô. Pegava não, pô. Peguei. Nossa. Não, mas o 4k foi bonito. Vou falar pra você que foi lindão. Mas o 90 tava a liga, mas foi... Ah, mas o vermelho foi. Boa, Rick. Matou Rick, dois de vida. Que dois de vida, tá maluco? Meu Deus. Meu Deus, asa! Tá liga ainda. Mas vai ser B. Peguei o do da liga. Ai, tem uma AWP ali na liga. Tu me passou, Jesus? Nossa, cotista. Ai, bebebebebebebebe. Ai, ai, eu vou... Nossa. Ai, comeu já. Peguei. Nossa. Eu tô assim, malotável. Eu ia fazer lá, não. Na liga mesmo. Ai, não tem um cara. Nossa, eu até tenho um sem saída aqui. Ele liga aqui. Ele liga. Paguei um. Ele recuou, né, na real. Ai. Ele comeu! Eu até fiquei estranho. Eu ouvi com o cara. O Fire's comeu pra um lado, o cara comeu pro outro e eles foram. Eu não sei como é que vocês se passaram sem nenhum dos dois se ver. Ah, então você ainda vai dar full damage. Nice. Ele vai morrer, por favor. Vai esquerda, vai esquerda, vai esquerda. Eu acho que tem um 3, né? Ela vai vir banana, provavelmente. Aqui, ó. Ih, corre. NINJA. Pega aí, cacho-fogo. De onde? Bom, ct, ct, e tem um cabecinho aí. Nossa, tem 3 ali. Tem 2, tem uma liga, um no jungle, um cabecinho. Gente, ele subiu rápido, cê viu, Asa? Ele escondeu, já apareceu em cima. Que velocidade. É verdade? Gente. Que um fora. C4 tá dropada no miolo. Hã? C4 dropada no miolo. É Dumbledore, tô aqui. Acabou mal. Peguei um Dumbledore. Oba. Ai, mano, achei que eu esqueci. Peguei. Oxi, bugou. Tá abrindo uma só. Gente, corre. Mais um vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. E caso você tenha gostado desses vídeos aqui de melhores momentos, aqui nessa caixinha, tem a minha playlist completa dessa série. E clica aí que a sua experiência vai curtir. Vai. Mais um vídeo é isso. Um abraço e fui. Fui.